O Edir Macedo, esse autoproclamado bispo da Igreja Universal, ele tem sucessivas conversões, ele se converteu novamente. Até ontem ele adorava o Bolsonaro e demonizava o Lula. E não esperou nem a posse do demônio para se converter. Vamos olhar para frente o que ele está dizendo nesse vídeo. Ele já retirou os chifres, o rabo que ele tinha colocado no Lula. E não podemos ficar com mágoa, porque isso é o que o diabo quer. E bola para frente, Fabiola, bola para frente. O Edir Macedo, ele controla um conglomerado que inclui uma multinacional da fé, com templos em vários países, tem uma rede de comunicação poderosa e um partido político, é o Republicano. O nome é muito curioso, Republicano. Ele já pousou ao lado do Sarney, do Fernando Henrique, do próprio Lula, da Dilma. Bolsonaro agora volta a se tornar um devoto do Lula, perdoa o Lula. Visto pelo lado político, o Edir Macedo integra uma espécie de centrão evangélico. Observado pelo ângulo financeiro, ele administra um negócio religioso. E como todo homem de negócios, o diâmetro do bolso costuma ser maior do que o do coração. Então é difícil saber o que é mais deprimente, Fabiola, se é assistir a nova adesão do Edir Macedo ao Lula, esse ex-abortista satânico que agora foi perdoado, ou testemunhar o bispo saltando do naufrágio do Bolsonaro, fazendo uma pose de navio que abandona os ratos. O resto a nós outros, Fabiola, que observamos toda essa perversão durante a campanha, é torcer para que essa depravação, ela permita aos fiéis recuperar a verdadeira dimensão da fé, do protestantismo, que é uma experiência que tem mais chance de dar certo quando se percebe que Jesus é o melhor mediador entre Deus e o ser humano. Pastores, sobretudo esses pastores de resultados, eles são dispensáveis nessa mediação, são desnecessários nessa mediação. Eu torço para que os evangélicos percebam essa desfuncionalidade de colocar um intermediário no relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí